Olá pessoal de casa, fiquem todos à vontade, pois eu fico muito à vontade aqui com vocês, porque eu sei que daí de casa vocês estão emanando carinho para todos nós que fazemos esse programa. O tema de hoje é parceria e nós vamos falar com dois artistas que são parceiros. E vocês sabem que parceria é tudo, é muito importante. A parceria nossa do programa com os artistas, a minha parceria com a TV Nazaré, a parceria nossa de todos nós que fazemos parte do programa, artistas, equipe técnica e vocês de casa. E hoje eu tenho a honra de conversar com esse grande amigo que eu tenho uma admiração imensa e que já tem um tempo, já tem bastante tempo que eu venho tentando que ele venha no programa. Mas hoje ele está aqui. Seja muito bem-vindo, Jorge Andrade. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Amigo, eu fiquei muito alegre com uma coisa que eu fiquei sabendo recente, né? Além de algumas coincidências. Você conheceu meus tios, mas também tem uma coincidência também que é o fato de nós termos estudado na mesma escola no ensino fundamental. Lá no telégrafo, na escola Augusto Montenegro, né? Estudei ali. Entrando assim um pouquinho no túnel do tempo, numa máquina do tempo, melhor dizendo, se você tivesse que lembrar dessa época, a tua vida cultural já começou lá na escola? Já tinha alguma coisa já acontecendo ali, envolvimento com eventos da escola? Isso veio bem depois? Escola sempre tem, né? Porque eu acho que quando uma escola tem um projeto pedagógico criativo, ali começa algum incentivo à arte. Nós tínhamos ali pouquinha coisa, mas já tínhamos. Teatro, né? Líamos no recreio alguma coisa. Isso na década de 60, né? Foi na década de 60 que eu estudei lá. Agora, você é formado em Letras, pós-graduado pela PUC de Minas, é professor, é poeta, é letrista. Onde foi esse start de dizer assim, eu quero isso pra minha vida? As coisas foram acontecendo, assim, algumas coisas, algumas coisas sem muito pensar, né? Sem muito eu pensar. Eu fico a estimular primeiro pra biologia, eu gostava muito de biologia. Eu que fiz pra economia. Aí depois, depois eu fiz pra letras, né? Fiz pra letras. Porque eu tinha uma... Gostava de ler, então eu achava que letras era... tinha alguma coisa com isso, né? E aí foi que eu fiz letras na Federal e depois comecei a dar aula, né? Agora, Jorge, é... desse... a gente sabe que hoje você tem livros, tem músicas, né? Em parcerias com alguns artistas. Mas quanto tempo demorou pra mostrar isso pra alguém, né? Quanto tempo você guardou pra si e aí... Não, agora eu quero mostrar pra alguém, pra de repente ver o que é que dá disso daqui, se vira música, se... o quê? Demorou quanto? Demorou muito? Compor... compor... a gente... na verdade a gente começa as coisas de forma muito... muito... muito na brincadeira, né? Eu acho assim, muitas coisas que a gente... que a gente depois toma como um projeto, a gente sem perceber começou lá na infância, né? Então, quando eu era adolescente, eu ia muito pra casa de um amigo meu, do Jango, que é tio da Andréia, primeiro. E lá era uma casa musical, você ouvia muita música e tal, né? Eu tinha uma irmã também que gostava muito de livros. Eu ia pra casa de uma amiga dela pra... elas trocavam livros, né? Livros, na época, por exemplo, tinham uma importância muito grande, né? E em casa, apesar de... de a gente não ter muitos livros, mas a minha irmã lia... eu ia pra casa dessa amiga dela e eu ia junto com a minha irmã e começava a entrar em contato com o livro. Já na música, na questão de me tornar depois letrista, já foi também brincando na casa desse meu amigo, do Jango, né? E aí, ele pegava um violão, começava a tocar e eu pegava um papel, começava a escrever e tal, daí começou... A gente fazia coisas, músicas, é... pra brincar. Mas recordas, assim, o título da primeira música que saiu? Não, não recordo. Nem o gênero que... Muito samba, muita canção, sabe? Muita canção. As coisas... é aquilo que eu te falo. Como não havia um projeto, sabe? Como não havia um projeto... Depois eu comecei a levar a sério, mas eu nunca vivia de música, né? Sim. Eu tive que... porque eu não canto e não toco. Sim. Não canto e não toco. Então eu não poderia jamais viver de música como letrista, né? E eu tive que estudar, me formar, enfim, fazer concurso e tal. Pra formar uma família, pra pagar as contas e tal. Então, então... Com o Jango, com esse meu parceiro, que foi o meu primeiro parceiro, a gente fazia de brincadeira, né? Depois apareceu o Pedrinho, que foi... Que aí foi um parceiro que... Que na verdade... Começamos a ter um projeto de... Legal. De fazer uma coisa séria. Sim, sim. Aí sim, aí... Eu já tinha um pouco de... De conhecimento textual, né? Estrutura de texto e tal, então... Passava pra ele os textos e ele... Musicava. E se acasalou... Eu e la calem que andas... Eu e la calem que andas... Jocamino... Eu e la calem que andas... Jocamino... Agora, tem uma questão também que eu sempre falo... Não sei se você concorda comigo... Pra quem tá nos assistindo, que de repente até escreve... Eu sempre digo que tem alguns poemas que eles nascem pra ser poema... E não tem como transformar em música, né? E tem outros que eles já tem alguma coisa que já aparece... É... Sutilmente... Ou escancaradamente... E que diz assim... Isso aqui dá uma música, né? Quando você pensa assim... Ah, isso daqui eu vou dividir... Eu vou dar pra alguém transformar em música... Isso aqui eu vou guardar pra fazer um livro... Qual é o critério? Tem algum critério? Tem alguma... Uma coisa que você detecta? Ou independe? De repente você coloca também uma letra de música... Dentro de um livro? Eu escrevo... Eu coloco muito texto meu no Facebook... Agora com o Facebook, né? Eu coloco muito texto lá, tá? Antigamente eu escrevia na máquina... Me levar na minha pochete... Ou na minha... No meu... No meu... No meu... No meu tiracolo... E sair distribuindo pra amigos meus, né? Sabe? Eram textos... Qualquer um texto é passivo de ser musicado... Porque um texto é feito de palavra... E a palavra... Ela... Ela se sonoriza... Entendeu? Até um poema concreto... Tu pode... Tu pode musicar... Sim... Entendeu? Agora... Existem... Poemas... Que eu... Que eu... Que eu escrevo... Que é pra livro... Sim... Mas eles também podem ser musicados... Agora... Quando você pensa em caracterizar... Se alguém perguntar pra você... Quer dizer... O Reginaldo tá perguntando... Ah, sim... Tá perguntando agora... O que caracteriza o trabalho do Jorge? O que é o trabalho do Jorge... Nesse momento? É... O meu trabalho com a palavra... Tá... Agora... Essa palavra... Ela vem... Ela vem... Carregada... De uma significação... De um contexto... De uma... Que é a minha cidade... Que é o lugar que eu moro... Tá... Todo... Todo... Qualquer poeta... Todo... Qualquer letrista... Ele... 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 Ele é... Ele é... Aquilo que nós chamamos de regional... Sim... Tá... Mas que pode se... Universalizar... Sabe... Quando você fala sobre... Sobre... Um ser humano... Quando tu escreve um texto... Um drama... De uma... De uma pessoa... Isso é... Isso é... Universalizar... Mas quando tu... Apenas fala da paisagem... Tá... Isso é regional... A Mossa Nova, por exemplo... É regional... Sim... Mas ela se universalizou... Por causa da melodia... Tá... O meu... O meu trabalho... É um trabalho... Que ele é muito calcado... Isso em cima de um... De questões... De drama social... Amazônico... Com... Legal... Você teria que saber... Com a paisagem... Amazônica... Né... Meu trabalho todo é voltado pra cá... Mas... Através da palavra... Da linguagem... Eu sou... Letrista... E também... Escrevo poemas pra livro... Tens ideia... Mais ou menos assim... Entre livros... E também... É... Algumas coisas que já foram... Musicadas... Quantas... Mais ou menos... Eu... 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 Tenho pra mais de 200 músicas musicadas... Gravadas... Sim... Tenho pra mais... Tenho pra mais de mil... Mil... Mil músicas feitas... E quantos parceiros? Acho que pra mais de 40... Sério? Parceiros... É... E como é... Falaste agora de uma... Uma coisa muito recente... Né... Que... Entre aspas... Né... Que são as redes sociais... Onde você publica... E de repente... Alguém desperta interesse... E acaba transformando também em música... Né... Mas... E antes disso? Como é que era essa abordagem? Procuravas... Mandavas... Carta... E... Como é que acontecia isso? Acontecia por carta... Se eu tinha um parceiro fora... Eu mandava o texto pra ele... Via... Via correio... Mas já tinha uma amizade prévia... Né... Já conhecia... Acho que... A boa parceria... A grande parceria... Ela se dá muito... Por conta da amizade... Sim... Né... Mas ela pode ocorrer também... É... A pessoa gostando do teu trabalho... E te pede um texto... Eu coloco muito texto no Facebook... Lá... E muita gente pega texto... Eu falo... Posso pegar... Tudo bem... Tem parceiro meu que eu não conheço... Nunca falei com eles... Pessoalmente... Mora em outro lugar... Mora em Argentina... Mora em... Que barato... Mora no Rio... E tal... Né... E... E... Antigamente andava... Como te falei... Andava com texto... Fazia textos... Colocava na minha bolsa... E... E... Saia distribuindo... Pra parceiro meu... Né... Sempre assim... Depois... Depois... Depois eu desmandava... Melodia... Logo o dia... Pelo... 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 Pra peão... Pelo... домой... Dava melodias e agora eles me mandam por e-mail, como estão me mandando por e-mail. Jorge, a gente teve uma conversa informal, que a gente vira e mexe, a gente está conversando pelo WhatsApp. É, exatamente. De vez em quando ele manda uma mensagem para mim, e aí parceiro, como é que está? Parceiro, mas a gente não fez nenhuma parceria, está faltando. Precisando, pois é, exatamente. Mas teve uma coisa que eu achei tão interessante, que foi o período da universidade. As pessoas que foram contemporâneas a você na universidade, que hoje em dia são formadores de opinião, que tem um trabalho também. Mas teve uma das pessoas que foi teu professor, que foi o Rui Barata. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa memória, o que foi esse momento de ter Rui Barata como professor? É, o Rui, o Rui foi meu professor, mas eu já conheci o Rui e a obra dele, né? Conheci o Rui e a obra dele. E eu comparo muito o Rui com o Vinícius, né? É, o Vinícius. Porque o Rui era um, foi um poeta de livro, começou com um poeta de livro, lançou dois livros iniciais, né? Depois se tornou político, foi caçado e entrou na música, né? Entrou na música com o filho, né? Não só com o filho, mas teve vários parceiros, como o Vinícius teve. A mesma coisa aconteceu com o Vinícius. Era um poeta que tinha uma relação com a intelectualidade do Rio de Janeiro, né? Era um poeta de livro, tinha livro publicado e premiado e entrou na música. Entrou na música direto quando foi caçado. E deu o quê? Deu uma qualidade textual à música brasileira muito grande, o Vinícius. Assim o Rui foi pra gente. Foi uma referência muito grande de texto, de qualidade textual. Ele é um poeta, de tradição poética, conhecia, sabia muito bem porque era professor, né? E pra mim o Rui foi muito importante. Pro estudo da música popular paraense, ele tem muita relação com o que o Vinícius foi pro Brasil. Com certeza. Tem uma coisa que eu observo, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que já é, se Deus quiser, uma quase pós-pandemia, que algumas coisas se fortaleceram e algumas coisas não. Entre elas, aquelas pessoas que pegaram esse momento de isolamento e produziram muito. Outras não, né? Não produziram tanta coisa, tal. Eu nem digo quanto artista mesmo, mas eu digo quanto ser humano. Mas uma das coisas que aconteceu e que eu sei é que você, nesse período, produziu muita coisa, né? Eu queria saber de ti, assim, quanto você produz por, digamos, por mês, digamos, porque eu sei que escreves constantemente. Tens ideia do quanto isso é necessário, quanto isso é vital para ti, né? Quanto tu produzes? Produz mais ou menos. São 20 poemas, são 30 poemas por mês. Como é que funciona isso? Isso é relativo. Se você está inspirado, tem alguma coisa que está te provocando também, por exemplo, um parceiro que manda uma melodia e que eu gosto logo de cara e tal, eu começo a trabalhar. Não como antigamente a gente fazia. Antigamente eu tinha muita pressa, engraçado, né? Antigamente, mais jovem, eu tinha pressa de fazer. Hoje eu não tenho muita pressa, não, mas eu todo dia pego e faço, coloco um verso, ou troco alguma coisa, né? Mas eu escrevo todo dia, todo dia eu produzo alguma coisa, né? Que seja uma coisa pequena, sabe? Acho que ler também é estimulante. Quando você lê, você também está criando. Já murchou a flor da espera, a flor do agora, Mas aqui dentro um beija-flor davou o rasante ao léu Atrás do mel que o amor um dia prometeu para nós Quando bastasse olhar, se não houvesse o cais Quando um de nós, a flor da ausência, procurasse a paz No caso de um poema longo, porque o poema longo, eu demoro, né? Mas tem coisas que você faz de um joão só, sai de uma vez só, né? Às vezes até texto pequeno, de melodia pequena, às vezes demora, né? Sim. Porque você quer, eu não tenho muita, eu quero que saia uma coisa no nível da melodia Se eu vejo uma melodia que é bonita, sabe? Porque às vezes um auxilia o outro, você pega às vezes uma melodia que não é legal Mas um texto que não é muito rica, não é muito bonita Mas o texto é um texto bom, ele ajuda a melodia a crescer E o contrário também, tá? Você tem às vezes um texto que não é um texto muito bom, mas tem uma melodia linda Aparece O bom, o bom são no mesmo nível Eu acho que existem compositores, por exemplo, compositores e poetas Que eles mantêm o nível de qualidade textual e melódico Compositores, melódico, sempre Não cai quase o nível de qualidade melódica O melódico é a melodia mesmo, a harmonia, tudo Tá entendendo? Então quando me dão uma melodia, que é uma melodia muito bonita Eu demoro porque eu quero que saia um texto bom, tanto quanto aquela melodia No caso de poema longo, isso daí demora E Jorge, assim, viu gente, eu não estou agorando o rapaz aqui Mas pensando assim, no futuro distante, bem distante Como é que você quer ser lembrado? Como um compositor, como um artista amazônico, né? Eu sou daqui Minha obra toda é calcada, é referencial O contexto é o contexto da minha cidade Sim A gente é lembrado, tem que ser lembrado Todo artista é lembrado por isso daí, né? Com certeza Pelo que ele fez, pelo que ele rememora nas pessoas, né? Que na verdade a gente cria leitores e cria artistas Turva a água no balde público E o que boia ou finge ou que vem à tona Não é o que restringe ou que finge É o que prazer aciona, o que detona Quer dizer, um cineasta, ele ensina a outra pessoa Um cineasta se tornar um cineasta Ou uma pessoa se tornar um cineasta É uma coisa do poeta, né? Ele ensina o que se pode fazer com a palavra Sim Ou um músico, o que se pode fazer com aquele violão Eu acho que é a mesma coisa do poeta Uma palavra simples Simples, mas que tem uma conotação extrema Grande, bonita E que emociona E isso é o que ele ensina para as pessoas É isso que eu acho que o poeta faz Essa é a função dele no mundo, né? Jorge, eu quero te agradecer imensamente Gente, assim Este rapaz aqui, né? Além da sensibilidade dele Ele é realmente um grande professor Porque quando eu converso com ele Todas as vezes que eu converso Eu sinto que eu estou, assim, tendo uma aula Não somente sobre a literatura Sobre a história da música paraense História da arte paraense Mas sobre vida E ele é uma pessoa muito querida De toda a classe artística E eu só tenho a te agradecer, amigo Muito obrigado por você estar aqui comigo, viu? Obrigado mesmo Obrigado a você, tá E só para finalizar Se as pessoas quiserem ter acesso ao teu trabalho Onde elas podem fazer isso? Olha, eu estou... Eu coloco muita coisa minha no Face No Facebook Está lá Livros? Tem algum local disponível ainda para venda? Já chegou todo Tem uma editora aqui em Belém Que está publicando Muita gente boa daqui de Belém Todo mundo daqui Porque a gente A gente daqui Aqui em Belém A gente carece muito de Carecemos há muito tempo De editora E agora tem uma editora nova Que está publicando Muita gente boa Que é a Amo Sim Da Andréa Pinheira E o esposo dela E eu estou publicando Três livros de poema com ela Um livro de letras Com todas as minhas letras E esse CD Esse CD que foi contemplado Pela Pela Seiva Do meio do estado Que inclusive, viu gente Eu ganhei o meu O que quiser Eu acho que vai estar disponível Acho que no site da Amo Os livros para comprar E os CDs É comigo mesmo Pode pedir Só procurar nas redes sociais Procurar Jorge Andrade Vai lá no Facebook Estou lá Perfeito amigo Obrigadíssimo Eu que agradeço Gente, a gente vai Para um apoio cultural Rapidinho E daqui a pouco Eu vou conversar Com uma pessoa Que eu já espero há muito tempo Que é um pássaro cantador Então fique aí Que daqui a pouquinho A gente volta Do amor Iluminou as janelas Cenários As ruas E gente diz Por que passou Um clima novo Não curou aqui Pura estação acortou aqui Meu coração foi de encontro ao teu E mãe fulgou E se acasalou E oi é a calle que andas De o caminho E oi é a calle que andas De o caminho E oi é a calle que andas